Música Bora Bora Bora, bora, bora Dá um tchauzinho aí, meu filho Tá gravando É, bota aí pro pessoal do Youtube Tá piscando, tá gravando E bora, bora Tá tarde já, né? Aê, velho Boa anel 1976 Com a rodada do meu nascimento Hã? A motel tá suja Ai que fala Suja e quente Tchau 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 Amém.